Você vai acompanhar conosco agora este quadro brilhante de serviços dentro do salão. Químicas em geral, o que seria essa química em geral? Colorações diversas, mechas, e você vai acompanhar também alguns cortes para poder fazer efeito. A gente sempre faz uma conversação com uma cliente da seguinte forma. Quero fazer uma grande transformação de corte em cor? Primeiro decide o corte. Porque depois, conforme a coloração, não vai casar, não vai ficar bem. É tudo uma harmonia, é um conjunto, é um contexto, óbvio. Então vê da melhor forma possível e fotografe antes de começar o trabalho. No momento que você fotografou, você vai criar essa estrutura toda da organização do corte para depois você vir com essa alegria toda, dessa arquitetura, todas as mechas para dar o resultado bárbaro que sempre elas têm quando vem fazer com a gente. Então esse quadro é super gostoso agora, que você vai acompanhar essas variações de cortes e essas variações de químicas em geral. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.